Ainda com notícias de Lavras, um homem foi flagrado furtando uma bolsa de dentro de um carro que estava estacionado. Nas imagens dá para ver o momento em que o homem se aproxima do carro que está estacionado na rua Amiceno de Pádua. Ele abre a porta, pega uma bolsa e depois vai embora. Para a polícia, a dona do carro informou que estacionou o veículo, mas esqueceu de trancar. A bolsa foi localizada pouco tempo depois, mas os cartões não foram encontrados. Pouco tempo depois, a mulher recebeu uma notificação de saque bancário no valor de R$ 1.400,00, realizado no mesmo dia. O homem foi identificado, mas até o momento não foi encontrado.